Oi gente, como é que cês tão? Cês tão bem? Zinho de galera, no vídeo de hoje estamos aqui pra reagir mais um pouquinho da nossa série de Escríbete e Toalete original Estamos quase na reta final pra chegar nos episódios atuais, finalmente! Nesse vídeo a gente vai reagir ao episódio 73 do episódio completo E caso você não tenha visto os episódios anteriores, clica no cardzinho que vai aparecer aqui Aí você assiste primeiro e volta aqui pra gente continuar reagindo depois Isso é mais uma oração, bora pro episódio 73 de Escríbete e Toalete original do canal da Fuck Boom! Bora! Oh meu Deus, o fire! O menino sem perna, mas de novo essa cena? Ué, é, essa cena sim Ah lá Oh Pro outro ângulo agora, né? Ah, mano Tadinho dele Pera, tá voltando no, no, no Ah, é, é a visão da câmera woman, não? Que daí agora tá rebobinando a fita dela Pó, meu garoto tava sendo controlado E aí o comecinho ainda das coisas, mano, nossa Eu sabia, joia Lá vem ele, ó Voltou mais tempo Nem que tá, mano, eles, humanos, só que eu por algum motivo eu tô achando que essa mina Ela se tornou a câmera woman Porque, enfim, voltou a fita e ela tá gravando Não é isso, não? Enfim, ela deu pro amigo dar um weizinho Ele deu um joinha Olha lá, joinha também, igual o cameraman Enfim É por isso que eu fico pensando Ai, jogaram um laser também Que acho que foi aí que começou os bagulhos também a dar errado, né? É, muitas, muitas teorias Essa parte eu realmente não compreendi tão bem Não sei exatamente o que que é, mas Pra ela é bem de boa, né? Os negócios é tudo Tudo smooth Ela é muito brava, ela Ó, tadinho, vai mamãozinha Ela não tem a mãozinha, não Eu pulei Ó o perk dela, mano Ela seleciona os alvos e começa a tirar Pou, pou Muito bravo, mano É Zaias para ela Oh, não, mutante Feio Grande, feio Oxe, essa cara aí vindo pra cima dela, mano Que horrível, mano Que horror, mano Se escondeste? Cientista robôzão Muito louco que dá pra controlar ele, né? Falei, véi Essa notária é muito interessante Aí os caras com suprimentos 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 É agora É agora Agora eles já chegam Eles estão exaustos de tanto esse bicho ficar fugindo De meta Fugiu desde o começo da série Ele tem que apoiar muito Ele tem que apoiar muito esse cara Mano, não tem uma legenda no canal principal do TheFuckBull Eu não entendo o porquê Realmente, eu tô no episódio aqui No canal dele aqui, ó Não tem legenda Vocês não tem ideia do que tá vindo É, se eu não me engano ele fala que você não vai tá vivo pra ver Ou alguma coisa assim Pelo cientista Pelo papai dele Nossa, ele vai lutar pelo papai dele, caraca Não, a bola verde não A bola verde não Ui Ih, a bola roxa pior ainda Ah, tá Esperto, hein Não, não se joga Ele sempre se joga sem querer Que parece que não acerta Ah, não, ele ficou insano Ele ficou insano Ai Ah, não, de novo não Não, de novo não Não, de novo não Não, 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 não Não, é verdade Ele tá, tá, sei lá, mano Eu sempre pego ele pra descontrolar Que raiva Ah, cara, essa cena é muito boa, mano Ai, meu Deus Oxe, como é que a bomba subiu ali, mano Ah Tava tudo bem, quase Ai 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 Ai, ela perdeu o braço Não Meu Deus Não, meu garoto De quatro De quatro Lá ele Nossa, cara Quantos gritos Meu ouvido Dói Enfia o pé na boca dele, mano Olha que perdeu o pé também Minha Corna Você quer me Uh De nove Eu vou sobreviver Nossa, mas aí ele não Assim, as caixas de suprimento eram foguetes É um strombão, cara Ele ia embora, muito brabo, mano É muito bom É, mas aí fugiu de novo esse bicho, cara Não, gente, mas é incrível, né, cara Ele foge desde o começo da série Ele traiu os Astro Toilet Tanto faz isso na verdade, mas é pra vocês verem o quanto Que esse cara é ruim, fica fugindo Deixa os amigos na mão Trai os outros Mas é tudo de ruim, mano Não sejam de bem Não sejam Essa é a mensagem do dia Ai, geral, ficou machucadaço Na verdade, o TV O TV até que tá ok Tô botando as colinhas No colinho O TV tá maior O que que é isso, mano? O cara andando O moço sem perna O meu garoto ali O outro andando de bengalinha Ah, mano Daí é a cena extra, né Do Esse mano teve aí Ai Sou chato Sou chato Aí tá a parte louca, né, mano Aí a parte louca Você é um aliado, né O fuck E é isso Os humanos aí, mano Os humanos Aí eu me pergunto Os humanos apareceram Só que depois Até onde eu sei Não aparece mais humanos E não aparece mais speaker Mas só some assim Tipo, aparece Ó, toma Veja a sonidade de humanos aqui Depois, ah Não tem mais Acabou, acabou É meio confuso É meio confuso Bem confuso Mas beleza, galera Esse foi o videozinho de hoje Mais um episódio Describo de Twitch Quase Tamo quase Chegando aos episódios Que legal Muito obrigado Pra você que tá acompanhando E se você assistiu até aqui Deixa seu like Se inscreve no canal Pra poder me ajudar E considera também Virar mesmo Pra você poder me ajudar Ainda mais E bora continuar Nossas aventuras Clica no videozinho Que vai aparecer aqui Pra gente poder continuar juntos E clica na cabeça Que vai aparecer aqui Pra você não perder Nenhuma novidade E é isso, galera Até o próximo vídeo Aqui no canal Dá uma olhadinha Nos outros conteúdos aí Que você vai gostar, hein Só clicar no canal Tchau, gente